Ei, você já se inscreveu no nosso canal? Já ativou o sininho? Vamos aumentar a nossa turma! Oi, pessoal! Eu sou a Dona e essa é a Lilica, minha melhor amiga. Vamos ripilicar? Hoje, a gente vai até a Floresta das Araucárias. Vamos lá, Zeb! A Floresta do Mundo Ripilica é uma dessas florestonas que dão medo. Que tem coisas lindas. Que escondem brincadeiras. A Floresta das Araucárias do Mundo Ripilica é imensa. E toda vez mostra uma surpresa. Alguma coisa que sempre deixa a gente de boca aberta. E é quando a gente se sente imensa, que nem ela. O Mundo Ripilica é um mundo infinito onde tem lugares, coisas e seres incríveis. E a gente vai mostrar tudinho pra vocês. Combinado? Tchau!